A Polícia Civil cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas nesta terça-feira. A operação abecedário investiga irregularidades na contratação de uma empresa terceirizada pelo Dyer, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, entre junho e dezembro de 2016. A apuração indica crimes licitatórios e contra a administração pública, superfaturamento, associação criminosa e possível lavagem de dinheiro. As fraudes teriam causado prejuízos de cerca de R$ 500 mil. As buscas foram feitas em Porto Alegre, Cachoeirinha, São Leopoldo, Passo Fundo e Rio de Janeiro. Entre os alvos dos mandados estão empresários e ex-diretores do Dyer. A operação é liderada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária. Foi liberado nesta terça-feira o saque das cotas do PIS-PASEP para todas as idades. E muita gente não perdeu tempo. Foi logo retirar o dinheiro. Nas agências da Caixa, o movimento era grande. Eu vim para sacar o meu PIS-PASEP devido às datas programadas, né? Porque a gente sempre tem uns débitos a saudar, né? Algumas dívidas, né? Muito satisfeito, né? Porque foi um dinheirinho extra que entrou, né? E já guardei o dinheiro, né? Não vou gastar, já guardei na poupança, né? Em todo o Brasil, cerca de 20 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício. E se você trabalhou formalmente entre 1971 e 1988, pode ser um deles. As pessoas que trabalharam naquele período e que ainda não fizeram saque por algum dos motivos que sempre existiram, né? Como a idade, que antes era 70 anos, agora mudou para 60, ou aposentadoria, ou algum tipo de doença. Tem as cotas e não sacou, ela pode sacar nesse momento. Quem atuou na iniciativa privada vai receber PIS pela Caixa. Já servidores públicos recebem PASEP pelo Banco do Brasil. Correntistas dessas instituições vêm tendo crédito depositado automaticamente desde o dia 8 de agosto. Os demais devem fazer o saque até 28 de setembro. Para saber se tem valor a resgatar, o trabalhador pode ligar para o 0800 do PIS-PASEP ou pesquisar na internet.